Pô, gente, depois do prato que meu marido deu, olha, agora tá faltando um enfeite, né, botar em cima da mesa, comprar aquelas cestas de madeira, que tem flores, frutas de madeira, tudo colorido. Ai, vai ficar show aqui. Depois eu vou pesquisar lá na internet, aquelas lojas de Minas, é daquele jeitinho que eu quero. Olha, gente, se alguém souber onde tem, passa pra mim, pra eu pesquisar. Ficou muito linda. Ela tá com algumas andulações ali, ó, tá vendo? A pessoa disse que foi uma goteira, mas eu não quero que troque esse forrinho de madeira, não, porque esse aqui é o original dela. Aquilo ali não importa, não. Não me atrapalhei nada. Olha que linda, gente, toda na carnaúba, cera carnaúba. A cerejeira na cera carnaúba. Ó, tá o cheiro. Gente, ontem meu marido furando ali pra botar um parafusinho, que ele achou que tava assim um pouquinho frouxo e tal. Mas eu senti um cheiro de, assim, alguém fazendo um doce. Falei, nossa, que cheiro é esse? Era aqui da madeira. Nossa, que coisa linda, né? Vocês gostaram? Se gostaram, deixa o joinha pra mim. Tá bom?